O consumidor até tenta entender o porquê de tantos aumentos, mas não consegue compreender. Sempre estou perguntando aí, escuto no rádio também, mas sem resposta, né? Uma produção em massa igual que nós temos aqui no nosso país, é uma interrogação que todos nós brasileiros temos, né? Como pra tudo tem uma justificativa, procuramos um economista pra tentar explicar o que vem acontecendo. Os empresários que produzem alegam que o câmbio subiu muito, quer dizer, o dólar ficou caro, e eles acabaram que os insumos que praticamente é utilizado pra lavoura, né? Pra produzir a cana de açúcar ficou caro. Enquanto a gasolina registra altas constantes nos preços dos últimos meses, o etanol apresentou reajustes ainda maiores durante o mês de março. Chegou a ultrapassar os quatro reais. Agora está quase chegando a casa dos cinco reais. O presidente do Sindiposto disse que os postos estão apenas repassando os custos do produto para as bombas. Esses reajustes do etanol têm sido justificados pelas distribuidoras pela alta demanda pelo produto, em função do preço elevado da gasolina, e pela pouca oferta, em função da entre safra da cana de açúcar. O preço lá nas alturas significa que o etanol deixou de ser competitivo em relação à gasolina. Pra saber se vale a pena encher o tanque, o valor entre os produtos deve ficar abaixo de 70%. Pra saber isso é muito fácil. É só dividir o preço do etanol pelo preço da gasolina. Aqui neste poço, no setor Bueno, a diferença chegou a 80%. Mas será que tem como fugir dessa situação? A famosa carona solidária. Você tem três, quatro amigos que moram perto e trabalham no mesmo lugar. Cada dia vai num carro de um. Ou cada semana vai num carro de um. Você vai de quatro, cinco pessoas num carro pro trabalho. Então você está economizando ali três, quatro pessoas que teriam colocando combustível nos seus carros. A alta cruz é as vans que estão paradas aí, de escolares principalmente, que não estão andando, porque as escolas estão fechadas e esse pessoal está desempregado. Utilize essas vans aí, uma turma que trabalha numa empresa, uma turma maior aí de oito pessoas, dez pessoas. Alugue uma vana dessa mensalmente, coloque os caras pra trabalhar. Inclusive vocês estão ajudando uma família, ajudando alguém que precisa trabalhar. E eu estou economizando combustível também.